O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o salário mínimo não serve como base de reajuste para benefícios da Previdência Privada. Ao analisarem um recurso de uma seguradora, os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que os valores recebidos por beneficiários da Previdência Privada, após uma lei instituída em 1977, não devem ser reajustados com base no salário mínimo, mesmo que o índice esteja previsto em contrato. De acordo com o processo, o autor da ação fez uma Previdência Privada em 1975, com reajuste anual fixado no salário mínimo e contribuiu com o fundo até 1991, ano em que receberia a primeira parcela da aposentadoria. Mas ele não conseguiu receber o benefício com o valor corrigido. As primeiras instâncias entenderam que a Constituição de 88 desvinculou o reajuste pelo salário mínimo e deram um ganho de causa parcial ao homem. A seguradora, então, recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que a lei que entrou em vigor em 1977 estabeleceu que os reajustes dos benefícios dos planos de Previdência Privada também poderiam ser fixados com base em índice previamente aprovado por órgão regulador. De acordo com o ministro, o beneficiário tem direito a receber o índice de correção adotado pela legislação em vigor no momento do recebimento. Este advogado explica que, normalmente, leis não podem alterar o que foi acordado em contrato por uma questão de segurança jurídica. Mas, nesse caso, como o salário mínimo não reflete a inflação, o valor não seria corrigido, e sim aumentado. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista de política pública, faz muito sentido, porque o objetivo da lei, que era de 1977, era justamente desindexar a economia, ou seja, impedir que todo mundo ficasse colocando todos os contratos indexados a um índice e isso gerasse inflação reiterada. O salário mínimo, justamente por uma política pública de redistribuição de renda para as classes mais pobres, tem tido um reajuste acima da inflação. Então, você reajustar um contrato usando o salário mínimo, na prática, é aumentar o valor. Não é corrigir o valor.